Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, Lei 8069 de 1990, a leitura do ECA atualizado. Por este capítulo que vai do artigo 86 ao artigo 97, da política de atendimento, das entidades de atendimento e da fiscalização das entidades. Eu sou o professor Ivan Cláudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo, vamos continuar a leitura do ECA para quem está estudando para concursos. Se você não viu o primeiro vídeo desta série em que eu apresento a proposta pedagógica e explico como estudar, pause o vídeo e veja. Aliás, veja também minhas 10 dicas de como estudar para concursos. Isso vai ser muito importante nos seus estudos. Deixe aqui nos comentários suas críticas e sugestões. Deixe principalmente as suas dúvidas para que possamos discutir e aprender juntos, artigo por artigo do ECA. Seja muito bem-vindo e vamos estudar. Da política de atendimento. Disposições gerais. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento. Políticas sociais básicas. Serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos. Proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes. Campanhas de estímulo ao acolhimento sobre forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar e a adoção, especificamente interracial, de crianças maiores ou de adolescentes, com necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos. São diretrizes da política de atendimento. Municipalização do atendimento. Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente. Órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis. Asegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, estaduais e municipais. Criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa. Manutenção de fundos nacional, estaduais e municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial à adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Conselho Tutelar e encarregados da execução das políticas sociais básicas e de assistência social, para efeito de agilização do atendimento de crianças e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem, ou, se tal solução se mostrar comprovadamente inviável, sua colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas da atenção à primeira infância, incluído os conhecimentos sobre direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil. Formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade no atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. Realização e divulgação de pesquisas sobre desenvolvimento infantil e sobre prevenção da violência. A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada. Das entidades de atendimento. Disposições gerais. As entidades de atendimento são responsáveis pela manutenção das próprias unidades, assim como pelo planejamento e execução de programas de proteção e sócio-educativos destinados a crianças e adolescentes, em regime de orientação e apoio sócio-familhar, apoio sócio-educativo em meio aberto, colocação familiar, acolhimento institucional, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade e internação. As entidades governamentais e não governamentais deverão proceder à inscrição de seus programas especificando os regimes de atendimento na forma definida neste artigo no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual manterá registro das inscrições e de suas alterações, do que fará comunicação ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária. Os recursos destinados à implementação e manutenção dos programas relacionados neste artigo serão previstos nas dotações orçamentárias dos órgãos públicos encarregados das áreas de educação, saúde e assistência social, dentre outros, observando-se o princípio da prioridade absoluta à criança e ao adolescente preconizado pelo CAPT do artigo 227 da Constituição Federal e pelo CAPT e parágrafo único do artigo 4º desta Lei. Os programas em execução serão reavaliados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo a cada dois anos, constituindo-se critérios para a renovação da autorização de funcionamento. O efetivo respeito às regras e princípios desta Lei, bem como as resoluções relativas à modalidade de atendimento prestado expedidas pelos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente em todos os níveis, a qualidade e eficiência do trabalho desenvolvido, atestadas pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público e pela Justiça da Infância e da Juventude, em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar. Serão considerados os índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso. As entidades não governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária da respectiva localidade. Será negado o registro à entidade que Não ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança. Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios desta lei. Esteja irregularmente constituída. Tenha em seus quadros pessoas inidôneas. O registro terá validade máxima de 4 anos, cabendo ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, periodicamente, reavaliar o cabimento de sua renovação, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo. As entidades que desenvolvam programas de acolhimento familiar ou institucional deverão adotar os seguintes princípios. Observação dos vínculos familiares e promoção da reintegração familiar. Integração em família substituta quando esgotados os recursos de manutenção na família natural ou extensa. Atendimento personalizado e em pequenos grupos. Desenvolvimento de atividades em regime de coeducação. Não desmembramento de grupos de irmãos. Evitar sempre que possível a transferência para outras entidades de crianças e adolescentes abrigados. Participação na vida da comunidade local. Preparação gradativa para o desligamento. Participação de pessoas da comunidade no processo educativo. O dirigente de entidade que desenvolve programa de acolhimento institucional é equiparado ao guardião para todos os efeitos de direito. Os dirigentes de entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional remeterão à autoridade judiciária, no máximo a cada seis meses, relatório circunstanciado acerca da situação de cada criança ou adolescente acolhido e sua família, para fins de reavaliação prevista no parágrafo 1º do artigo 19 desta lei. Os entes federados, por intermédio dos poderes executivo e judiciário, promoverão conjuntamente a permanente qualificação dos profissionais que atuam, direta ou indiretamente, em programas de acolhimento institucional e destinados à colocação familiar de crianças e adolescentes, incluindo membros do Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar. Salvo determinação em contrário da autoridade judiciária competente, as entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional, se necessário, com o auxílio do Conselho Tutelar e dos órgãos de assistência social, estimularão o contato da criança ou adolescente com seus pais e parentes, em cumprimento ao dispositivo nos incisos 1 e 8 do CAPT deste artigo. As entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional somente poderão receber recursos públicos, se comprovado o atendimento dos princípios, exigências e finalidades desta lei. O descumprimento das disposições desta lei pelo dirigente de entidade que desenvolva programas de acolhimento familiar ou institucional é causa de sua destituição, sem prejuízo da apuração de sua responsabilidade administrativa, civil e criminal. Quando se tratar de criança de 0 a 3 anos em acolhimento institucional, dar-se-á especial atenção à atuação de educadores de referência estáveis e qualitativamente significativos, as rotinas específicas e o atendimento das necessidades básicas, incluindo as de afeto como prioritárias. As entidades que mantenham o programa de acolhimento institucional poderão, em caráter excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade competente, fazendo comunicação do fato em até 24 horas ao juiz da infância e da juventude sob pena de responsabilidade. Recebida a comunicação, a autoridade judiciária, ouvido o Ministério Público e, se necessário, com o apoio do Conselho Tutelar Local, tomará as medidas necessárias para promover a imediata reintegração familiar da criança ou do adolescente ou, se por qualquer razão não for isso possível ou recomendável, para seu encaminhamento a programa de acolhimento familiar, institucional ou da família substituta, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 101 desta lei. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as seguintes obrigações, entre outras, observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes, não restringir nenhum direito que não tenha sido objeto de restrição na decisão de internação, oferecer atendimento personalizado em pequenas unidades e grupos reduzidos, preservar a identidade e oferecer ambiente de respeito e dignidade ao adolescente, diligenciar no sentido do restabelecimento e da preservação dos vínculos familiares, comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou impossível o reatamento dos vínculos familiares, oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e segurança e os objetos necessários à higiene pessoal, oferecer vestuário e alimentação suficientes e adequados à faixa etária dos adolescentes atendidos, oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos, propiciar escolarização e profissionalização, propiciar atividades culturais, esportivas e de lazer, propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem de acordo com suas crenças, proceder a estudo social e pessoal de cada caso, reavaliar periodicamente cada caso com intervalo máximo de seis meses, dando ciência dos resultados à autoridade competente, informar periodicamente o adolescente internado sobre sua situação processual, comunicar às autoridades competentes todos os casos de adolescentes portadores de moléstias infectocontagiosas, fornecer comprovante de depósito dos pertences dos adolescentes, manter programas destinados ao apoio e acompanhamento de egressos, providenciar os documentos necessários ao exercício da cidadania àqueles que não os tiverem, manter arquivo de anotações onde constem data e circunstâncias do atendimento, nome do adolescente, seus pais ou responsável, parentes, endereços, sexo, idade, acompanhamento da sua formação, relação de seus pertences e demais dados que possibilitem sua identificação e a individualização do atendimento. Aplicam-se, no que couber, as obrigações constantes deste artigo às entidades que mantêm programas de acolhimento institucional e familiar. No cumprimento das obrigações a que alude este artigo, as entidades utilizarão preferencialmente os recursos da comunidade. As entidades públicas ou privadas que abriguem ou recepcionem crianças e adolescentes, ainda que em caráter temporário, devem ter em seus quadros profissionais capacitados a reconhecer e reportar ao Conselho Tutelar suspeitas ou ocorrências de maus tratos. As entidades governamentais e não governamentais referidas no artigo 90 serão fiscalizadas pelo Judiciário, pelo Ministério Público e pelos Conselhos Tutelares. Os planos de aplicação e as prestações de contas serão apresentados ao Estado ou ao Município, conforme a origem das dotações orçamentárias. São medidas aplicáveis às entidades de atendimento que descumprirem obrigação constante no artigo 94 sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal de seus dirigentes ou prepostos às entidades governamentais Advertência Afastamento provisório de seus dirigentes Afastamento definitivo de seus dirigentes Fechamento de unidade ou interdição de programa As entidades não governamentais Advertência Suspensão total ou parcial do repasse de verbas públicas Interdição de unidades ou suspensão de programa Caçação do registro Em caso de reiteradas infrações cometidas por entidades de atendimento que coloquem em risco os direitos assegurados nesta lei deverá ser o fato comunicado ao Ministério Público ou representado perante a autoridade judiciária competente para as providências cabíveis inclusive suspensão das atividades ou dissolução da entidade As pessoas jurídicas de direito público e as organizações não governamentais responderão pelos danos que seus agentes causarem às crianças e aos adolescentes caracterizado o descumprimento dos princípios norteadores das atividades de proteção específica E assim concluímos este vídeo da série de leitura do ECA atualizado A Lei 8069 de 1990 O ECA para concursos Se foi útil para você, não se esqueça de deixar o seu like e os seus comentários Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações Não se esqueça de me seguir pelas redes sociais Há muito material interessante sendo compartilhado exclusivamente por lá Navegue pelas playlists no canal e conheça a grande quantidade de materiais que temos para estudar Um forte abraço e até o próximo